E a Comissão Provincial de Eleições, indignado com a decisão do Tribunal de Choque. O Tribunal anulou os resultados, sem antes ouvir a Presidente da Comissão Distrital de Eleições. Estes pronunciamentos foram feitos esta terça-feira pelo Presidente da Comissão Provincial de Eleições em Gaza, face ao processo remitido ao Tribunal pelo Partido Nova Democracia, que reclama ter sido excluído de participar do controle do processo de votação. Bernardino Macome diz que o Tribunal agiu de má fé em não ouvir a Comissão Distrital de Choque. O que nós temos a esclarecer, e isso é o primário da lei, se alguém é acusado, no mínimo, devia ser chamado para ser ouvido. A senhora Presidente da Comissão Distrital de Eleições de Choque, elerdam que a Comissão Distrital de Choque não foi chamada. Para ser ouvido, o que de fato estava a acontecer? O que aconteceu? O meritíssimo juiz presidente do Tribunal de Estrital de Choque, ontem, chamou a excelentíssima Presidente da Comissão Distrital de Eleições de Choque para assinar a decisão e lhe dar uma cópia. Essa cópia que foi largada. Aliás, temos que sublinhar aqui, antes de até a Comissão Distrital receber essa decisão, já andava aí nas redes sociais. Como chegou? Nós não sabemos como é que chegou. Relativamente a esta acusação do Partido ND à Comissão, Macome diz que os 11 delegados de candidaturas não foram excluídos, mas sim que não levantaram as suas credenciais. O Partido Nova Democracia havia submetido 36 nomes. Dos 36, apenas 11 é que estavam na situação regular. O que é que fez a Comissão Distrital de Eleições de Choque? Credenciou 11 daquela lista de 36 do Conselho Constitucional, não foi levantar as 11 credenciais das pessoas que não estavam em conflito com a lei. Indignação da Comissão Provincial de Eleições em Gaza, apresentada esta terça-feira à imprensa sediada na cidade de Xaixai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho